Futebol na Rede Flash Futebol na Rede Flash Centuri, o Brasil se liga aqui Café Seleto, grãos especiais, sabor delicioso Netshoes, o maior e-commerce esportivo do mundo Ipiranga, quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga BomNegocio.com, anuncie, vende, faz logo um bom negócio Hot Pocket Sadia, quem se vira, se dá bem Tigre, é tigre pra toda obra Ana Dor, a dor de cabeça para, você vai em frente Bradesco Seguros É melhor ter Ei Skin, porque é gostosa, porque é deliciosa, porque sim A dor de cabeça para, você vai em frente Bradesco Seguros